Vamos adiantar a informação aí sobre o grupo prioritário de profissionais da educação que continua sendo imunizado na capital. Os trabalhadores da educação de creches que atendem crianças de 0 a 3 anos de idade estão recebendo a primeira dose da vacina contra a covid-19. Foram disponibilizadas mil doses para atender este público, sendo que devem estar cadastrados e com agendamento confirmado por meio do aplicativo SASE. É obrigatório que os trabalhadores estejam com o comprovante de vínculo de uma instituição de ensino infantil em mãos. Eu me sinto feliz de ter o privilégio de já ser vacinada e essa vacina é muito importante para todas nós. Durante essa etapa de vacinação que envolve profissionais da educação, o município separou cerca de mil doses para atender esse público. Não são só os professores que devem ser vacinados, também os profissionais que atuam dentro das unidades de ensino, como os zeladores, setor administrativos, também podem se vacinar. Muito importante, né? Porque estão todos ali no mesmo ambiente e trabalhando, lidando com o público, então é muito importante essa vacina para todos. O que você trouxe para comprovar o seu vínculo escolar? A declaração, né? Carteira de trabalho. O ambiente de trabalho, com certeza, vai ficar mais seguro, sim, para todos os colaboradores da creche. E é muito importante, eu só tenho a dizer que quem está na prioridade, venha, não perca, vem se vacinar, que é muito importante.